E aí galera ligado no canal do Favera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Eric, eu moro aqui no Japão e hoje eu vou mostrar meu carro pra vocês Esse aqui é um carro bem simplesinho que tem no Japão é um carrinho destinado pra quem quer um carro econômico pra andar na cidade e fazer pequenas viagens, viagem curta Esse aqui é um Honda Life, ano 2005 Ele é um carro de 660 cilindrada Câmbio automático Vou mostrar o detalhe pra vocês Carrinho, quatro portas Esse aqui é o famoso carrinho plaquinha amarela que é o carrinho econômico Ele é bem pequenininho, porém o espaço interno até que é espaçoso Fica bastante carrinho plaquinha amarela aqui no posto Aquele grande ali já é um carro placa branca Placa branca é acima de 1.0, já é placa branca Olha o porta-mala dele Bem compacto Carrinho pro dia a dia mesmo Se ele tem um guarda-chuva e um bagulho aqui da minha esposa Pequeno Então vamos olhar por dentro Por dentro é um carrinho até confortável Sim, confortável Entre aspas, né Carrinho pequeno Não tem o conforto de um carro grande Um sedã, por exemplo Ele tem vidro elétrico nas quatro portas Controvisor elétrico Tem som original de fábrica Câmbio automático Air-condicionado É um carro simples, ó Não tem contagiro Tá com 87 mil rodado Pouco rodado Esse é o carrinho bem simplesinho Apesar de ser pequeno e compacto Então Um carro até espaçoso Eu tenho um e 65 Pra frente aqui tá bom Olhando a parte de trás Tá regulado lá na frente pra mim Aqui atrás Bem Bem tranquilo pra andar Uma pessoa da minha altura Esses bancos aqui são bipartidos Dá pra dobrar eles pra frente Aumentar o porta-malas Se vai precisar carregar alguma coisa grande Mostrar pra vocês aqui O motor da máquina Esse aqui é o motor da máquina É um três cilindro Porém ele usa Seis velas de ignição Duas pra cada cilindro Igual naquele Honda Fit 1.4 Ele usa correia de distribuição Aparentemente olhando aqui Dá a impressão que é Corrente, né Mas é correia É um carrinho que faz em média Treze quilômetros na cidade Por litro Bem econômico Na estrada Faz uns dezessete Dezoito Esse adesivo aqui é porque Minha esposa tá grávida Então a gente coloca no carro O pessoal saber, né Tem mais cuidado Qual a vantagem de ter um carrinho desse aqui? Economia de manutenção Economia de seguro Imposto Economia de combustível Eu tive outros três carros Eu tive um outro placa amarela também Que era uma vaga um aro da Suzuki E ele Era econômico também Daí eu vendi Peguei um Fit 1.4 Depois peguei um Fit 1.5 Tem vídeo no meu canal O canal do Eric Munhoz Se alguém tiver curiosidade De ver lá o Fit que eu tinha Ah, esse aqui é um carro Bem simples mesmo, né Não tem muita coisa Pra mostrar dele Conselho que eu dou pra vocês Se puder Nunca compre um carro Com interior claro Assim Esse aqui eu peguei porque Eu tô Fazendo curso de mecânica Na escola da Toyota E Eu não ia usar muito o carro Que eu tinha o Fit Usou só de vez em quando Aí eu Pra economizar um pouco mais Eu resolvi pegar esse carro aqui Fim do ano Eu já tô indo embora pro Brasil É isso aí galera Valeu Forte abraço a todos Valeu Favera Até mais E aí pessoal Beleza? Voltei aqui Como o carro é 660 cilindrada Muita gente vai se perguntar É um carro fraco pra andar É um carro fraco pra andar Mas não é não Se fosse no Brasil Até seria fraco Porque As subidas são muito íngremes Muito longas E aqui no Japão não A subida Além de não ter muita subida Elas não são muito Cumpridas Então É tranquilo pra andar Tem um bom rendimento O carro Eu tô andando aqui Numa boa O carro não tem quanto a gira Então não dá pra saber Mais ou menos Quanto que tá a rotação Mas não é tão Ruim não O carro 1.0 Acredito que sofre mais No Brasil Do que um 660 cilindrado Aqui Mas valeu galera Obrigado e até mais Fui Obrigado e até mais